E já vemos aqui o esforço do governo para reincluir, via destaque, essa parte estranha que quer taxar em 20% as compras internacionais feitas na internet. E, presidente, a gente tem uma filosofia muito clara. Óbvio que todos nós temos preocupação com a indústria nacional, mas a gente tem a preocupação de não onerar o consumidor, que é o que está fazendo esse projeto de lei, ao apenas aumentar a taxação de uma forma de entrada de produtos no Brasil. Ou seja, o consumidor vai ficar sem opção. Ou vai pagar aquele produto nacional caro, que é caro por causa do custo Brasil, por causa da alta tributação, ou vai pagar mais caro esse outro produto que vem de fora, que tem que ser, sim, fiscalizado, a sua qualidade, a sua origem, que qual a mão de obra que é utilizada nesse local, se não é uma mão de obra escrava ou semiscrava, isso é verdade. A legislação já permite que se faça essa fiscalização. Ao buscar sempre aquele princípio utilizado nos quatro anos do governo do presidente Bolsonaro, contra qualquer criação de novo tributo, contra o aumento da alíquota de qualquer imposto.